Amigos e amigas, encerramos o Meiuca de hoje e a gente volta na semana que vem pra repercutir tudo do futebol brasileiro. Tchau! Ufa! Terminamos uma, mas ainda tem o segundo tempo. E eu vou dizer pra vocês, vamos para mais um grande jogo do futebol brasileiro, é o clássico no Allianz Parque, entre Palmeiras e São Paulo pela Copa do Brasil. E pra essa correria de gravações, vai pra lá, vai pra cá, eu preciso estar muito bem protegido. Por isso, eu tenho aqui Nivea Men Deep, a combinação perfeita entre proteção e fragrância, disponível pra vocês em três versões. Essa aqui tá demais, é a Beach, essa aqui é o original e tá aqui também o amadeirado. Eu vou pro Allianz Parque muito bem protegido, porque eu escolhi o original pra usar hoje e ficar bem protegido, com ação antibacteriana. Olha só que beleza, fragrância premium pra vocês com Nivea Men Deep. Ele vai junto comigo e a gente vai agora direto pro Allianz Parque. Jogo cedo aqui no Allianz Parque, ainda às 8 da noite, começa a partida. Você vê que aqui nos arredores tá bem tranquilo, aqui tem policial, porque hoje vai ter muita questão de restrição, de segurança, por tudo que aconteceu no último jogo, né, no Palmeiras e Flamengo, com a morte da torcedora Gabriela. A gente vai ver um monte de restrições por aqui e claro, a gente torce pra que não tenha nada, nenhum incidente aqui, nesse jogaço, mas o clima vai esquentando e vai ficando bem legal. E aí, tranquilo, gente? Vem cá, hoje cerveja é só assim no copo, né? Opa! Só no copo. Guaraná, Guaraná. No Itá. Não é Guaraná não, é Guaraná. Hoje o bebidinho é só no copo aqui, de plástico. Não tão vendendo garrafa, né? Não, hoje não. É, boa, boa. E aí, expectativa a mim ou não? 3x0 por hoje no primeiro tempo. Anota aí. Aí tem que ser que nem no jogo da Copa do Brasil passado, né? Que nem foi o Paulista lá, vai ser uma sacola. Boa, tamo junto. Valeu, abração. 2x3 aí, valeu. Ó, torcedores do Palmeiras colocaram essa bandeira com as cores do Palmeiras em uma faixa aqui, ó. Luto pela morte da Gabriela, né? Torcedora do Palmeiras que faleceu com aquela estilhaço de garrafada. Aliás, tá proibido a garrafa, né? Todo mundo tá com o copo. Como se a culpa fosse da garrafa e não de quem atirou a garrafa na Gabriela. O que é lamentável, né? Ó, polícia reforçada. Várias viaturas aqui nos arredores do Allianz. Ó, mais uma polícia de GCM. É isso. Um dia diferente aqui no Allianz Parque, nos arredores do Allianz. Aqui, ó, desse lado, ó. Carro do choque. Os policiais tirando aqui, ó. Abrindo espaço pra entrar no carro do choque. É, realmente, um clima mais tenso aqui, hein? Clima bastante tenso aqui. Uma chegada dos torcedores ao Allianz Parque, ó. Carro do choque vindo aqui. É aqui, ó. Vai entrar bem aqui. Opa! Uma mão bem grande no choque, ó. E agora, subindo aqui no Allianz Parque. As cadeiras estão aqui atrás de mim. O gramado está ali e vai começar a brincadeira. Vai começar a brincadeira aqui no Allianz Parque. Olha aqui a galera aqui, ó. Olha esses mascotes habilidosos do Palmeiras. Estão só no aquecimento antes de entrar aqui no Allianz. É o Periquito e também o Gopato. E os caras são habilidosos, assim. Só com bola legal. Aí, Periquito. Faz a embaixadinha aí pra ver. Faz a embaixadinha. Quero ver se é bom. Caraca! Bom demais! Muito bom! Olha esse mosaico aí, ó. Os títulos do Palmeiras na Copa do Brasil. 98, 2012, 2015, 2020. Felipão, Felipão, Marcelo Oliveira, Abel Ferreira. Treinadores e campeões da Copa do Brasil. A hora do hino é assim, ó. A hora do Brasil. 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 E a polêmica que deu o gol do Piqueires, tentou cruzar, tentou chutar, tentou cruzar, tentou chutar. No fim das contas, esse golaço foi uma tentativa de um chute, segundo o próprio, hein? Vocês acreditam? Olha, intervalo de jogo aqui, o jogo tá quente, o jogo tá pegado, tá suado. Até mesmo quem tá do lado de fora aqui que nem eu, fica suado com um jogo desse. Mas eu jamais vou ser pego desprevenido, por quê? Porque eu estou com Nivea Man de proteção antibacteriana, carvão ativado, esse aqui é o original. Eu nunca vou estar de bobeira, nunca vou estar desprevenido com Nivea Man de... Vamos para o segundo tempo? Bora! O gol do São Paulo, Caio Paulista, estão cantando aqui no Árvore, mas aproveita pra falar com o Luciano. E é o gol de Vale do São Paulo. O gol do São Paulo aqui, David, com a comemoração do Banco do São Paulo, do Alias, que tá lá na hora, dois anos. Olha a resenha ali no banco, todo mundo se abraçando, já vai... A galera se abraçando, mistura de tensão com a comemoração. São Paulo classificado, classificado. E olha, mostra esses dois caras aí, o São Paulo tá classificado desse jeito. O São Paulo sai do Alias classificado. Acabou o jogo aqui no Alias, acabou o jogo. Já não tem mais nada aqui no campo, só a galera de staff indo embora. E é o seguinte, me deu até calor, tirei o casaco, porque tô com muito calor, porque esse jogo não foi fácil acompanhando o Palmeiras, acompanhando o São Paulo nesse jogo. E, claro, ó, tô celosão, tô com uma fragrância diferente aqui, porque eu estou super protegido com Nivea. Nivea Man Deep, que esteve comigo hoje nesse vlog especial. E, ó, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, sempre vai ter especial, sempre vai ter vlog. Parabéns, São Paulo, classificado pra semifinal da Copa do Brasil.